O que será feito, o Thiago Nunes segue como comandante ou será feita uma troca do comando Boa noite, Rodrigo. Nós tivemos uma longa reunião agora pós-jogo. Obviamente estamos indignados, estamos chateados e resignados. Fizemos uma partida muito abaixo do que nós esperávamos. Nós vimos uma ascendente depois do jogo do Recife, contra o Santos e contra o Fortaleza. Um jogo muito duro também, mas enfim, uma ascendente. E hoje parece que nós voltamos algumas casinhas. E debatemos esse assunto longamente agora no vestiário e algo temos que fazer e vamos fazer. cobramos muito da nossa comissão técnica. Acho que nós podemos fazer muito mais com o elenco que nós temos. Já fizemos mais com essa comissão técnica e precisamos remobilizar de uma maneira importante para o domingo, uma vez que o resultado é absolutamente satisfatório e o desempenho, embora o 68% de posse de bola foi insatisfatório também. Bom, doutor Herman, permita ser mais específico na situação, claro que remobilizar... Não está ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Bom, o senhor permita ser mais específico, voltando nessa questão do que o Rodrigo colocou agora. Dá para a gente seguir dizendo que o Thiago Nunes é técnico do Grêmio, a mudança não vai partir da comissão técnica. Onde a direção trabalha é para ver uma mudança com o sexto jogo chegando o Grêmio sem vitória no Campeonato Brasileiro? É, o sexto jogo sem vitória é inaceitável, evidentemente que é inaceitável. Agora, nós estamos no dia a dia do CT, nós vemos o trabalho, o trabalho é muito bom, é de muita intensidade, mas não está dando resultado no campo. Esse é o fato em contexto. Nós, como torcedor, nós também vemos o jogo e estamos atentos a isso. E, obviamente, cobramos muito a comissão técnica nesse instante, lá no vestiário, pedindo alguma providência mais efetiva, porque nós precisamos ter resultados. Evidente que nós precisamos ter resultados. O que foi, obviamente, compreendido pela comissão técnica, porque eles também estão ansiosos por melhores resultados. E vamos fazer algum fato novo, enfim. Mas não é nesse instante a troca da comissão técnica, pelo menos não nesses próximos dias. Precisamos de um resultado já importante no próximo domingo, frente ao Atlético Goianense. Doutor, com base nisso que o senhor falou, na permanência, portanto, da comissão técnica e do Thiago, como sustentar toda essa pressão externa em torno do trabalho do atual treinador, e que característica, o que faz com que o senhor acredite que ele, Thiago, seja o homem certo a dar a resposta e voltar a vencer com o Grêmio? Olha, Matheus, nós já vimos o trabalho do dia a dia, nós já vimos aqui no Grêmio desempenhos muito melhores. Nós temos um corpo de atletas de excelência. Nós acreditamos no corpo de atletas, ele pode dar muito mais. Nós temos que tirar muito mais desses atletas que têm qualidade, que nós sabemos que têm qualidade. E isso, a pessoa certa a fazer isso, é a nossa comissão técnica que tem qualidade também. Já mostrou isso no cenário nacional. Então, o que nós precisamos, exigimos, é que seja feita uma remobilização importantíssima para esse jogo de domingo. Isso é fundamental. aceitar isso passivamente. Claro que nós não vamos aceitar, nunca, jamais. E nem a comissão técnica está aceitando. Por isso, o debate foi construtivo. Nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido, e a comissão técnica está encarregada de fazê-lo. Doutor Marcos Herba, boa noite. O senhor, até, durante a semana passada, a gente tinha falado em luz alta, conversar com o departamento de futebol, com o técnico Thiago Nunes. Então, não é a primeira vez que tem esse tipo de conversa em relação ao rendimento. O senhor acha que agora, com essa conversa de agora há pouco, vai dar o resultado? Porque eu até vou dar ênfase em relação ao Matheus Dávila. Porque o torcedor, nas redes sociais, que é o parâmetro hoje, quer a demissão do Thiago Nunes. Não sei se o senhor chegou a observar. Perfeito, perfeito. Eu tenho que compreender isso. A gente compreende isso. Mas o torcedor comum, ele não está aqui no CT vendo o trabalho. Eu lembro que não faz muito tempo, o Thiago pegou o time com estabilidade, estabilizou-lhe rapidamente, fez uma sequência de 13 jogos com 12 vitórias e um empate. Então, ele fez isso uma vez. Aqui no Grêmio, no próprio Grêmio. Agora, nós entramos nessa aí, nessa Ceará ruim, estamos nessa Ceará ruim. E, evidentemente, eu não usei essa expressão luz alta que você está usando, mas, enfim, entendi o teu raciocínio. E aí nós temos essa cobrança a ele. Nós precisamos de resultados. Esse é o fato. E ele sabe disso e quer isso. Então, agora tem aí três dias para remobilizar o grupo. Três dias para, enfim, fazer um fato. E vamos enfrentar a taxa goianense onde três pontos são absolutamente necessários. Temos uma pressão enorme, evidente, a pressão está aí. Nós sentimos a pressão. O elenco sente a pressão. Especialmente o elenco que está em campo sente a pressão. Nós vamos ter que conviver com isso. Reitero, nós acreditamos na qualidade técnica da comissão técnica. Acreditamos na qualidade técnica do nosso elenco. Achamos que temos um grupo de muito bons jogadores e que pode dar muito mais. E temos que fazer um fato, seja ele qual for, para obter muito mais resultado. Porque não é só o torcedor que exige isso. A diretoria, especialmente a diretoria, exige isso, que vive o dia a dia do clube. Doutor, o senhor acabou de falar aí em três dias, remobilização até o jogo com o Atlético Goianiense. Esse é o prazo que o Thiago... Isso, perfeito. Esse é o prazo que o Thiago tem? É a próxima rodada? E digo isso pela análise de vocês, assim, de... Isso vai ser jogo a jogo? Ou vocês respaldam o trabalho com um período maior de tempo também? Não, não sempre. O futebol é dinâmico. Essa frase já tem décadas, é citada no futebol gaúcho. E ele é dinâmico. Cada dia é um dia e a gente precisa resolver os problemas diariamente. Não ter um prazo de três, quatro dias. Não é isso. Nós queremos, sim, um futebol convincente. Um futebol que demonstre que a gente pode fazer uma virada no campo brasileiro, porque elenco para isso nós temos. Então, enfim, nós temos que demonstrar isso em campo. Não adianta falar muito, não é muito lero-lero. Nós temos que trabalhar. E trabalhar intensamente a gente trabalha, mas tem que ter resultados também. Hoje, por exemplo, como eu falei antes, tivemos 68% de posse de bola, mas efetividade na frente, enfim, situações de gol importantes foram muito escassas. E a gente tem que conseguir mais com esse elenco que nós temos. achamos isso, queremos nisso. E vamos atrás disso. Ô, Herma, em mais de uma resposta, tu usou o termo fato novo. Me detalhe o que é esse fato novo, especificamente. E o quanto chegar nesse momento e colocar dessa forma não aumenta a pressão em um cenário como esse, atípico de iniciar o Campeonato Brasileiro e ter 100 jogos sem vencer. Por favor, essas duas respostas. Jeremias, se eu te disser qual é o fato novo, ele deixa de ser novo. Então, enfim, nós internamente temos que trabalhar isso. E é isso. Nós temos até lá, até o domingo, criar uma situação tal que a gente possa enfrentar o Atlético Goianiense em Porto Alegre com amplas condições de vitória. Hoje aqui nós não tivemos isso. Com todo respeito à juventude, que é um clube de imensa tradição, especialmente no futebol gaúcho, nós ficamos sempre atrás do marcador e tivemos uma posse de bola, como eu disse antes, mas a assertividade do jogo, a efetividade do jogo tem toda a juventude. E nós precisamos ter efetividade do nosso lado também, agora, né? A partir de agora. Nós temos que fazer um campeonato, nós temos que fazer o seguinte, é mais ou menos... E não é fácil, não é fácil mudar o chip assim. Mas nós temos que... Paciência. Daqui para trás, foi insatisfatório? Foi. Muito satisfatório? Muito insatisfatório. Mas daqui para frente, nós temos que gerar uma condição tal que a gente dispute o campeonato mano a mano, com os melhores e, enfim, buscando a posição de cima. Temos tempo? Temos tempo. Mas temos que reagir. Senão... Senão nós só ficamos no desejo. Doutor Herman, boa noite. O senhor elogiou aí nas respostas anteriores, a comissão técnica, falou da qualidade do grupo. Agora, qual o tamanho da convicção que a direção tem no Thiago Nunes e nessa ideia de que ele vai conseguir essa reação agora, depois de seis jogos sem vitória? Bom, quando nós contratamos ele, nós tínhamos convicção no trabalho dele. E não nos frustramos, porque o princípio do trabalho foi muito bom e conquistamos dois troféus. Num curtíssimo espaço de tempo. Entramos numa crise técnica indiscutível, não vamos discutir o sexo dos anjos aqui. E nós acreditamos, a diretoria acreditamos, que essa capacidade técnica que nós já vimos anteriormente em outros clubes e até no Grêmio aqui, tem a capacidade de remobilização do elenco e que ele demonstre isso em campo. Os jogadores estão chocados, a diretoria está chocada, a comissão técnica está chocada com desempenho, enfim, mas temos qualidade aqui. Então nós temos que encontrar nessa qualidade condições de sobrepor essa situação que eu qualifico de muito grave e muito ruim. É isso, simples assim. Boa noite, obrigado. 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 Boa noite, Thiago. Thiago, qual é o teu diagnóstico sobre por que o Grêmio não consegue vencer e o que te faz acreditar que tu vai conseguir tirar mais desse time nos próximos jogos, mais do que vem tirando nos últimos seis jogos? Boa noite, Rodrigo. Estamos extremamente insatisfeitos com o rendimento da nossa equipe, principalmente com a sequência de resultados negativos, a falta de vitórias, essa é uma comoção geral. Esse poder de indignação também está presente dentro da comissão técnica, com os atletas também. Pós-jogo foi perceptível isso, temos um grupo de jogadores experientes que sabem o peso de vestir essa camisa, sabem das dificuldades e da responsabilidade que temos em vencer rapidamente. Mas, ao mesmo tempo também, pela nossa própria história de vida, pela história do Grêmio, pela história dos atletas que aqui já estão, temos a confiança que podemos dar a volta por cima, sim. Temos que ser diretos, francos, com o nosso torcedor, como sempre fomos. A equipe realmente não vem desempenhando a performance desejada, mas o trabalho continua. Nós temos fé no que estamos construindo em conjunto com os atletas. E, principalmente, levando em consideração que no próximo domingo temos um jogo-chave para entrarmos de vez no campeonato, onde temos a obrigação de entregar uma vitória ao nosso torcedor. Agora, Thiago, foi uma hora de reunião, pelo menos, que você teve com a direção do Grêmio agora, no final do jogo. O Marcos Herrmann falou bastante em criar um fato novo até domingo. Você falou agora em jogo-chave como trabalhar tranquilo nesses próximos dias. Como trabalhar, na verdade, nem o tranquilo eu vou usar, como trabalhar nesses próximos dias tendo essa pressão que você está sofrendo nesse momento? Mas o futebol é pressão, né, Rafael? Sempre foi, sempre vai ser. O futebol é... Você, mesmo quando vence, tem que continuar vencendo para manter a regularidade, manter a performance alta. A gente teve uma chegada aqui e uma fase muito positiva quando chegamos, com a conquista do título gaúcho, com bons jogos, com bom rendimento. E você imagina que estamos aí na frente do grupo um pouco mais de 60 dias de trabalho. É muito recente a nossa chegada aqui. E sabemos que o clube da magnitude do Grêmio, com a camisa que tem, com a tradição que tem, você tem que estar sempre vencendo. Então a gente tem essa plena consciência, independente do momento, temos que entregar resultados. Então já estamos calejados sobre isso e vamos firmes agora para esses dias que temos aí de trabalho até o domingo e dar o nosso máximo para entregar um resultado positivo ao nosso torcedor que está precisando, até porque está insatisfeito com o que vem acontecendo até o momento. Tiago, o futebol é pressão. Você é uma pessoa extremamente experiente, ganhou já em outros clubes, mas a entrevista do vice de futebol há pouco, ela quase que na entrelinha coloca um prazo para o seu trabalho, dar certo ou não dar. O fato novo, os próximos três dias, isso não causa um desconforto, inclusive em você, para dar sequência a um trabalho em um ambiente onde aparentemente não há uma confiança total nas capacidades da equipe reagir. Olha, Matheus, a gente teve uma reunião um pouco mais de uma hora com a direção do clube, uma reunião muito transparente, muito leal, como sempre tivemos e temos a nossa relação interna aqui. Desde a minha contratação, tudo foi tratado de maneira muito clara. Então, não tem aresta, não tem nenhum tipo de mal entendido na nossa relação. A gente sabe que futebol ele é feito sim de performance, ele é feito sim de parceria, mas ele é feito de resultados. Todos nós sabemos disso e não somos ingênuos em relação a essa relação direta do resultado e com a continuidade de trabalho. Então, não estou colocando nenhum tipo de limite no jogo de domingo, não sinto essa limitação, mas é uma questão de hombridade, é uma questão de entendermos o tamanho do clube que estamos, de entregar um resultado que já passou da hora de se ter. Então, eu tenho essa compreensão, os atletas têm essa compreensão, a direção também tem essa compreensão, estamos alinhados na mesma página, insatisfeitos com o momento que estamos vivendo e sim, vamos dar o nosso melhor para dar essa volta por cima. Tiago, boa noite. Se puder dar um pouco mais de detalhes dessa conversa que você teve com os diretores, porque o torcedor quer saber que ambiente tem no vestiário, porque a partir do momento que você está na lanterna em um time do tamanho do Grêmio, a pressão é 20 vezes maior do que um time pequeno estando na lanterna que você já esperava. Então, não é algo que o torcedor do Grêmio não esperava. E outra, por que você merece continuar treinando o Grêmio? A questão de merecimento ou não merecimento não é uma pauta que se vai levantar ou se debater sobre. Eu sou um profissional que trabalho há muitos anos, que estou envolvendo o futebol há muitos anos, que trabalho bastante, que dou o meu melhor, sou leal com as pessoas com quem trabalho, não tenho a preocupação em ficar me escondendo ou dando explicações sobre as atividades que faço cotidianamente, porque o meu exemplo de trabalho lá, a doação da manhã à noite que a gente tem dentro do clube, fala por si só, é autoexplicativa. A gente sabe que muitas vezes, por mais que você trabalhe, tem equipes que as coisas encaixam e equipes que não encaixam. Como eu falei anteriormente, chegamos aqui, as coisas aconteceram rapidamente, conseguimos remobilizar uma equipe que vinha sofrendo desde uma desclassificação na Libertadores América. Como eu falei, em pouco mais de 60 dias à frente do clube, tivemos boas situações também e agora veio essa fase negativa, esse momento ruim, onde nós debatemos isso internamente. A visão da direção é importante também, saber o que eles pensam, como eles enxergam o trabalho. Então eu passei, dei meu ponto de vista sobre as relações nossas, nosso dia a dia, relação com os atletas, qual é o poder de reação desse grupo, que é grande, já fez isso em outros momentos. Temos atletas que têm essa capacidade de entregar resultado rapidamente. Então é uma conversa muito leal, muito transparente, onde a gente acabou expondo o seu ponto de vista e chegando, logicamente, ao senso comum que temos capacidade de reação e vamos ter que rapidamente impor isso dentro de casa no próximo jogo. Tiago, boa noite. Queria te perguntar se a crise atualmente do Grêmio é só técnica ou tem alguma outra situação acontecendo para que o resultado em campo seja esse que a gente está vendo. O futebol, por se tratar de um esporte com muitas variáveis, ele abre o precedente para ter vários tipos de avaliações. E o que eu posso te falar é que internamente a relação com os atletas e técnica e direção ela é muito boa, ela é muito leal, muito verdadeira. A gente não tem arestas, a gente trata as coisas de maneira muito franca, a gente aponta as dificuldades, aponta os acertos e temos uma gestão muito equilibrada nesse sentido. Então, não vejo nenhum outro fator a não ser as situações que acontecem nesse momento dentro do campo e com responsabilidade minha como comandante, a responsabilidade é minha principalmente, para que a gente possa rapidamente dar uma resposta e, como eu falei anteriormente, trazermos esse cenário de uma vitória o mais rápido possível para o domingo. Oi, Tiago. Teve uma resposta anterior ali que tu disse. A gente sabe que o futebol é feito de performance de resultados além do trabalho do dia a dia. A gente aqui e tu aí também. Eu te pergunto, depois do resultado de hoje, dessa sequência dos resultados, tu ficou surpreso em não ser demitido hoje? Olha, a questão de ser demitido e não ser demitido não é a questão que entra em pauta nesse momento. Eu nunca me baseei nisso para seguir a minha trajetória profissional. Eu nunca fiz o meu trabalho pensando em segurar emprego. Por isso que cheguei ao Grêmio, por isso que cheguei aos grandes clubes do cenário nacional, saindo do interior do Rio Grande do Sul, de clubes bem pequenininhos até chegar no mais alto nível com conquistas de títulos nacionais e internacionais. Nunca trabalhei pensando em segurar emprego. sempre trabalhei pensando em dar o meu melhor e ajudar as pessoas que estavam na minha volta a potencializar o que tem de melhor. Então, não levo isso aí como perspectiva e a questão de trabalhar é para mim o que mais importa se o emprego vai continuar ou não. Isso é uma decisão que cabe exclusivamente à direção que foram os mesmos que me oportunizaram e me contrataram, me permitiram estar aqui treinando o Grêmio. Tiago, boa noite. Hoje o futebol está sem torcida, a gente não acompanha a manifestação do torcedor na arquibancada mas a gente acompanha nas redes sociais. O que você tem a dizer hoje para o torcedor que está pedindo a tua saída, Tiago? Eu encaro com naturalidade isso, entendo o torcedor quando pede a saída do treinador, quando os resultados não vêm. É algo muito comum, muito, que faz parte do futebol, faz parte da nossa rotina. então a gente tem que entender isso, ainda mais vindo das redes sociais porque é uma manifestação hoje com a ausência do torcedor no estádio onde as coisas se medem à febre. Então a gente sabe disso, não tenho nada a declarar a respeito disso, só respeitar o torcedor, respeitar a opinião dele porque é democrática, faz parte, o meu papel é trabalhar, melhorar a equipe para que a gente possa vencer o domingo. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.